NINTENDO BAN Então aqui o jogo começa, pelo que eu vi é para ser um RPG de turnos Não sei se é um jogo bom, mas como dizem, é só jogando para ver Aqui é mais mostrar para vocês a qualidade e se não demorar muito eu tento mostrar aqui uma primeira batalha Então vamos explorar aqui Ah, já ganhei aqui um dinheirinho Vamos até o córrego Então usei aqui um pouco de recurso para estourar aqui essa barricada Então as minhas cartas são as de baixo e a do meu oponente as de cima O que é isso? 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 Mas tem muita gente que gosta desse tipo de jogo E o próximo jogo vai ser o code shifter Então aqui seria o menu principal do jogo Vamos entrar aqui no modo história Aqui o botão invertido Aqui é o botão B que faz a seleção e não A Vamos pegar aqui a primeira fase, estágio 1 e vamos começar Então está aqui minha personagem Ela pula Ela dá essa facadinha Dá esse especial E nenhum outro botão faz mais nada Então esse tutorial fica me travando um pouco Mas daqui a pouco ele para Então dava para quebrar as caixinhas Vamos ver aqui Mas quando que vai ter algum inimigo Para enfrentar mesmo Será que eu vou ficando sem energia Se eu não pegar essas caixinhas Legal que eu passei sem pegar um inimigo Então beleza Um jogo bem infantil A menos que apareçam mais inimigos depois Já deu para ter uma ideia Então isso é porque ele tem criança bem pequena E o próximo jogo vai ser Horse Farm Então o jogo começa com você tendo que montar o seu rancho Depois você vai comprar o cavalo Vai alimentar o cavalo Vai fazer todas as tarefas Então a primeira coisa que a gente tem que fazer Dá uma olhadinha aqui Na nossa área Bom eu preciso agora de um estábulo Para ir no estábulo Está vendo Tem aqui essa cestinha Posso clicar nela Ou apertar o botão X Então eu só posso comprar esse primeiro estábulo O segundo está bloqueado Então vamos comprar o primeiro Aqui eu tenho que ver onde que eu vou pôr Então vamos pôr Vamos pôr aqui do ladinho Ah ele não deixa por causa dessas pedras Não acho que dá para pôr aqui Ah não tem que ser nessa área aqui Nessa área delimitada Vamos só virar para ficar bonitinho Ele só vira assim Então vamos por aqui Beleza Vamos por aqui Agora com certeza ele vai falar que eu tenho que ter um cavalo Então de novo Vamos aqui na cestinha Ah eu tenho que vir aqui E clicar aqui para comprar Então eu quero aqui um cavalo Acho que é o único que ele me deixa É só deixo esse aqui Então vai esse aqui mesmo Está bonitinho Beleza Agora eu preciso de um celeiro Será que eu não consigo comprar mais um Mais um cavalo? Não Tem que ser um celeiro Então agora vamos aqui em celeiro E ele vai me obrigar a ter esse primeiro Então vamos pôr aqui do ladinho Agora vamos ver o que ele quer que eu faça Então eu preciso de um balde d'água Vamos ver onde que eu acho o balde Será que eu tenho que comprar um balde? Ah não Acho que eu tenho que falar Será que alguém Ah aqui a água Tá beleza Beleza Agora o que eu tenho que fazer Agora eu ponho aqui Que ele pode tomar água Ah beleza Então tem aqui o que ele quer fazer Ah agora ele quer comer Bonitinho A pena que tem que saber ler Então de repente uma criança muito pequena Vai ter que pegar E não vai conseguir jogar Por causa Mesmo estando português E vai ter uma certa dificuldade Então agora continuando Seria mais ou menos isso Acho que já deu para ter uma ideia do jogo E o nosso próximo jogo Vai ser Kentucky Route Zero Então o jogo começa aqui Nesse posto de gasolina Provavelmente eu vou ter que pôr gasolina Para poder continuar minha viagem Olha ele desceu aqui do caminhão Tem mais aqui um cachorro Vamos dar uma olhada aqui Falar com esse atendente Então após aqui Uma conversa mais longa Conversei aqui com ele Vamos ver agora se eu consigo Entrar aqui no caminhão O jogo é meio travado Me obriga a ficar falando bastante Não sei o que tem que fazer Tá Eu particularmente tenho muita paciência Pode ser que ele fique legal Mas achei mais ou menos Mas já deu para ter uma ideia do jogo Antes de mostrar o próximo jogo O Mortal Kombat 11 Ele saiu um update novo Que seria o 1.0.13 Com DLCs O Exterminador do Futuro Já tinha saído E pelo que eu vi agora Saiu o Coringa Então o jogo aqui Aumentando bastante E deu para ver Que já tem um espacinho Ali na direita Sobrando Que já vai vir mais personagem Não vou mostrar esse jogo aqui Porque eu já levei um strike Da Warner Quando vazou esse jogo aqui Que está até hoje no canal Então não vou bobear aqui com eles Vamos conferir agora O Motorcycle Mechanic Simulator Então o jogo está em inglês Não vou jogar muito Porque eu não sei jogar muito esse jogo Mas aqui está dizendo que As informações do meu jogador Estão ali acima Na primeira barra Aqui eu tenho que comprar uma moto Para começar a customizá-la Então acho que a única que tem É só tem essa aqui Para comprar mesmo E agora eu tenho que Customizá-la Tem que apertar aqui o Y Tá Então aqui eu posso escolher As partes da moto Que eu quero Não vou nem ficar mexendo muito Eu particularmente Tenho muita paciência Para esse tipo de jogo Então é um joguinho aqui Que você é um mecânico Você é um Você vai fazer aqui A customização da moto Para quem gosta É um prato cheio Vamos conferir agora It came from space And ate our brains Nossa Ele veio do espaço E vai comer nossos cérebros Deve ser um jogo imponente Então nós temos diversos Modos de jogo Sobrevivência Eu pus aqui a campanha Para vir aqui pelo Pelo roof Pelos telhados Deixa eu lembrar Qual que é a tira Aqui ZR E a tira O ZL não faz nada Aqui o L Eu consigo trocar de arma Deixa eu pegar uma arma mais potente Deixa eu pegar aqui Vou pegar uma Shotgun Nossa Achei que a Doze ia ser Só se eu não peguei a arma certa Ah não Eu achei que tinha pego Mas não Não mudei aqui Deixa eu ver Qual que Qual que seleciona Ah Será que eu não tenho arma Ah eu não tenho Acho que tiro da arma Então vamos lá Estourar aqui Deixa eu ver agora Se eu consigo trocar minha arma Ah eu tenho que ter dinheiro Para comprar arma Tá Então beleza Então vamos continuar andando Até eu ter um pouquinho Mais de dinheiro Esse aqui não me deu nada Porra Consegue atirar Ah Porque eu subi um desnível Eu falei Ué Como é que está atirando por cima Só porque eu queria mais dinheiro Para mudar de arma Não está vindo Mais créditos Para mim Aqui já vem o inimigo É Então Não tem muita graça Não sei Pode ser que vai ficar vindo O inimigo Agora Os inimigos Fica só nisso Aqui Não Eles brotam do chão Aqui Mas se eu ficar parado Aqui Acho que eles vão ficar vindo Para o resto da vida Pô, mas eles dão respawn aqui do chão, daí fica difícil, né? Deixa eu ver se eu consigo, é, vou ver se eu tenho que ir avançando, se eu ficar parado aqui. Porra, mas não dá uma trégua, o fogo é que as vezes eles querem compensar a falta de história, daí põe esses inimigos aqui que nunca param, né? Ah, vou ter que ir andando aqui, ó, porque... É, bem mais ou menos, né? Mais ou menos, né? Não curto muito tipo de jogo, não. E vamos conferir agora, Aboriginus. Então é um jogo de visual bem mediano, né? Mas é um joguinho interessante, deixa eu achar qual que é o pulo, pulo tá no ar. É, depois acho que ele tem a arma, vai habilitar daqui a pouco. O legal dele é que ele é bem, deixa eu ver se tem pulo duplo, não, quase caí ali. Agora se o jogo vai te prender, né? Se vale a pena jogar, já é outra coisa. Eu acho que daqui a pouco ele vai me ensinar. Esse bicho ali eles não me atacam, ó. Só que se eu atacar ele... Daí agora ele me ataca, né? Eu poderia ter deixado ele passar direto. Mas como eu decidi pegar ele, né? Agora... Ó, ele passa por mim. Ele é inofensivo. Agora a partir do momento que eu ataco ele, né? Daí eu já tenho que combatê-lo até o final. Fiz que eu poderia pular, né? Ou tinha opção de... Oh, ele atira, hein? Beleza. Às vezes é mais vantagem de pular os bichos do que acabar atacando, né? Vou só mostrar rapidamente aqui pra vocês. Esse aqui acho que também é a mesma coisa... Não, esse aqui já me ataca, né? Bom, já achei aqui uma energia. Deixa eu subir mais um pouquinho. Ah, esse aqui já me ataca, ó. Mas esse já não tem jeito. Beleza. Deu pra dar uma olhadinha aqui no jogo. E vamos conferir agora a semblance. Então o jogo começa aqui. Estou num laboratório, né? Acho que eu não tenho muita opção. Ele não tá deixando eu andar por enquanto. Tá, agora ele deixou eu andar. E falou pra eu ativar aqui o terminal. Como eu estou me sentindo... Ah, estou bem. O bicho tá pegando e eu tenho que fazer um... Uma entrevista de... Psicológica aqui ainda. A possibilidade de responder e reagir a uma situação estressiva. Tá, vamos lá. Onde... Onde tá aceso. Então, acredito que eu tenho que vir pra cá. Não, acho que eu tenho que ativar alguma coisa aqui. Deixa eu ver se eu descubro qual que anda mais rápido. Então, vamos lá. Ah, ó. Carreguei aqui um portal. Entrei aqui numa simulação, né? Aqui eu uso um. Aqui não passa. Ah, peraí. X. Ah, saiu já da simulação? Beleza. Tem que ver se vai sair disso, se vai ficar só nisso, tá? Mas, mais ou menos aí, seria isso. E o nosso próximo jogo vai ser Lumine. Então, o jogo está em português, né? Não sei se vai fazer muita diferença esse tipo de jogo. Então, você aqui é um bichinho. É um jogo bem infantil, né? Você tem que passar aqui pelas plantinhas, né? E ir coletando. Depois, acho que transforma eles em outros bichinhos. Às vezes, a gente olha um jogo desse e não dá muita bola. Mas, pra quem tem criança bem pequena, que não consegue jogar quase nada. Às vezes, acaba sendo uma boa. Então, acabei empurrando aqui. Deixa eu ver se eu consigo empurrar aqui também. Não. Não fez muita diferença. Agora, acho que passa aqui, ó. Ah, já. Já pegou mais bichinhos, ó. Acho que tem que dar mais uma volta agora. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra coletar. Ah, aqui falou pra apertar o R. Ah, não. Ah, apertar dois no mesmo tempo. Acho que é isso, hein? Ah, abriu aqui uma passagem, né? Então, o jogo não tem, pelo menos pelo que eu vi, não tem dificuldade, né? Porque você não tem onde bata, onde morre. É um jogo bonitinho. Pra criança, às vezes, com menos de quatro anos, assim, que... Qualquer coisinha que tem que pular, já fica muito difícil. Esse aqui é só, ó. Praticamente pegar e, no máximo, acho que vai ter que separar, né? Pode ser que eu esteja enganado e depois o jogo fique mais complexo, tá? Então, ele vai acendendo aqui tudo que tá no caminho. Acho que já deu pra ter... Ó, deixa eu bater aqui, vamos ver se ele... Ah, não, ó. Já não pode bater mesmo. É. Então, não é tão facinho quanto eu pensei. Beleza, ó. Já deu pra ter uma ideia do jogo. Vamos conferir agora a Lidia. Então, tá aqui um joguinho que você fica falando bastante e depois entra na casa. Não sei se sai disso, tá? Essa imagem aqui já não me atraiu muito, tá? Mais ou menos, ó. Eu joguei há uns cinco minutos, a primeira vez que joguei e não saiu disso. Fica só nessas conversinhas, tá? Vamos conferir agora Seeking Hertz. Então, mais um joguinho aqui. Praticamente quase Nintendo, né? Mais um jogo fantástico aqui, né? Com gráficos aqui, maravilhosos, né? Beleza, ó. Já deu pra ter uma ideia do naipe do jogo, né? Vamos conferir agora Seemless. Então, tá aqui o jogo. Pra vocês terem uma ideia, eu joguei um pouco, ó. Não saiu disso aqui. Porque aqui você vem e ele não anda muito. Daí, de repente, você consegue mudar um pouco a visão. E daí ele vai pra outro lugar ali. Deixa eu ver se eu acho como é que faz, né? Tá vendo? Eu tento analisar e não consigo. Ah, daí eu consigo vir aqui, ó. E olhar pra esse lado. E não sai disso, tá? Eu joguei um tanto e não sai disso. Vamos conferir agora Where Angels Cry Tears of the Fallings Collector Editions. O nome é interessante, né? Mas vamos ver aqui o jogo. Então, é aqueles joguinhos, né? Que você tem que pegar E... Olhar aqui, né? E pôr o que tá faltando, né? Então, aqui tinha uma peça no chão. Eu vim e pus. Daí aqui... Tem que dar mais uma olhadinha e tal. Bom, não precisa nem falar nada, né? Acho que já deu pra ter uma ideia do jogo. E vamos conferir agora Selfie. Então, já deu pra ter uma ideia aqui do naipe do jogo, tá? Eu acho que não sai disso aqui, tá? Beleza, né? É sem comentários, né? Às vezes a pessoa perder um tempo fazer uma coisa dessa, assim, numa plataforma com poder que o Switch tem, assim, é sem comentários, né? E o nosso próximo jogo foi Sorry James. Vocês vão ver que, desculpe, né? É um nome muito bom pra esse jogo, né? Bem condizente. Então, pra começar o jogo, você já tem que começar adivinhando o login. Então, após eu testar todas as combinações, praticamente, com as do lado, Eu descobri que essa daqui é a certa. Até mesmo que o nome é Sorry James, né? E deixa eu ver... Anotei aqui... Vou até por uma aqui, só pra vocês verem o que acontece, ó. Eu pus não dá nada. Deu venho e põe nessa não dá nada. Deu venho nessa não dá nada. Essa aqui é a certa. Ah, não. A certa é a Z e I. Duas abaixo, ó. Então, já começa com essa tremenda dificuldade. Ah, não. Não tá dando certo porque não tá apertando o login, né? Deixa eu até por uma errada aqui, então, ó. Ó, tá vendo? Não deu certo. Então, deixa eu pôr a certa aqui. Ó lá, consegui. E fica nisso, tá? É... Se tiver à venda esse jogo aqui. Olha isso. Acho que seu pai e a mãe da pessoa que fez comprou. Acho que já é muito, né? Então, mais um jogo aí sem comentários. E vamos conferir agora... Aviary a Tornei Definitive Edition. Desculpa se eu estiver errando a pronúncia dos jogos aqui. Então, após um load bem demorado, eu fico impressionado, sabe? A qualidade do jogo é péssima. E ainda demora pra carregar. Não é uma coisa imediata, sabe? Ó, o jogo, pelo que vi, fica nisso, tá? Você fica ali mostrando uma cidade. Daí se conversa com aquele outro passarinho lá. E não sai disso. Ó, então... Mais ou menos aí aparece esse bicho aqui. Não sou nem eu que estou controlando ele, pelo menos, tá? E daí eu fico aqui só conversando, né? Não sei se é o pai dele, é o chefe dele... Ah, não. São animais diferentes, né? Então, ó. Vai ficar nisso aqui e não vai sair. Mas ele te dá opções e você responder o que você quiser. E vamos conferir agora Coffee Talk. Pelo que eu vi, vai ficar só conversando num café mesmo. Então, o jogo começa. Vocês vão ver. Acho que ela consegue pedir um café. Daí o café vai ser preparado. Depois entra uma pessoa do lado. E eu joguei um tanto assim. Olha, ele não saiu disso, tá? Então, aqui tá perguntando. Daqui a pouco vai perguntar o que eu quero tomar. Daí eu vou escolher ali um... Acho que... Acho que eu já escolhi bem rápido aqui. Já estão fazendo aqui um... Acho que uma expressa aqui pra mim. Ó, perguntou se eu quero. Não deu nem opção de... Daí eu posso escolher o que eu quero. Não sei se pode escolher ou simplesmente apertou. E fica nisso, tá? Bom, senhores. Com esse vídeo eu acabo os jogos de hoje, tá? Veja, às vezes a pessoa faz um jogo desse pra ser gratuito. Ou pra ser vendido muito barato. Às vezes pra uma pessoa comum fazer um joguinho desse pode ser um orgulho, né? Mostrar pros amigos. Olha eu que fiz, né? É que a gente tá acostumado a ver jogos ótimos de empresas grandes, né? Então às vezes ver uns jogos desse naipe aqui dá um pouquinho de risada. Mas sei lá. Vai que pra pessoa que fez isso aí foi uma obra de arte, né? Foi... Já deu muito trabalho. Pode ser ter uma equipe de uma ou duas pessoas sem experiência. Não... Não deve ser uma coisa muito fácil, tá? Então qualquer jogo aí que vocês já tenham jogado. Se quiserem falar o que acharam, né? Pô, ajuda aí. Vai ajudar bastante gente. Às vezes a gente pega um joguinho que o início é horrível. Já peguei isso, tá? O início do jogo é horrível. O gráfico é feio. Daí você vai jogando. De repente o jogo se demonstra muito bom e você fala... Cara, que jogo! É... E por sorte você acabou insistindo, né? Mas se for o caso, né? Algum desses aí, principalmente esses últimos, deixe aí nos comentários, tá? Então eu espero que tenham gostado do vídeo. Então saiu bastante coisa. Acabou... Acabei não tendo muito tempo pra gravar. Acabou acumulando, tá? Mas com esse eu fecho a terceira... O terceiro vídeo, né? Dos jogos lançamentos da semana. Então um abração a todos e até o próximo vídeo. Tchau!